Olá a todos, eu me chamo Aglaia Cordeiro, sou doutoranda da Escola de Enfermagem da UFBA e orientanda da professora Ridalva Dias Martins. A minha co-orientadora é Tânia Cristiane Ferreira Bispo. Esse trabalho trata-se de um reporte de minha tese de doutorado e trata-se de dados sociodemográficos e sintomas de ansiedade e depressão em mães privadas de liberdade. Bem, a população prisional vem aumentando nos últimos anos e o Brasil ocupa o quarto lugar em população atrás de países como Estados Unidos, China e Rússia. Nos últimos 20 anos, a população masculina dobrou, enquanto que a feminina triplicou. Nesse ambiente prisional predispõe ao ósseo, irritabilidade, tumulto, violência, aumento do índice de consumo de drogas. E quem são essas mulheres que estão nessas prisões? De acordo com as pesquisas, os antecedentes dessas mulheres são vínculo familiar precário, perda precoce dos pais, baixa sociabilidade e baixa adesão à escolaridade, baixo nível de escolaridade. Então, a prisão feminina torna-se mais impactante. Tais fatores estão associados a doenças e comprometimentos da saúde mental. De acordo com o Dalga Larrodo, propicia o desenvolvimento de ansiedade e depressão. A depressão é um grande problema de saúde pública, pois faz parte das doenças que mais comumente está presente na vida da mulher. A ansiedade refere-se a um sentimento de precipitação em relação ao futuro, acompanhada por planos e ideias pessimistas, além de alteração do sono, irritabilidade, desconcentração e palpitações. O objetivo é investigar a associação dos dados sociodemográficos e sintomas de ansiedade e depressão em mães privadas de liberdade. Esse estudo é um estudo de corte transversal. Foi realizado uma entrevista com 71 mães, onde foi aplicado o questionário de Beck. Esse inventário de Beck avalia uma escala que avalia sintomas de ansiedade e de depressão. No total foram cinco encontros. Nesses encontros houveram oficinas de prevenção de câncer de mama, oficinas de dança e oficinas de beleza. E esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNEB. Em relação aos dados sociodemográficos, 71 mães que participaram da pesquisa, a idade compreendia entre 18 e 57 anos. As idades mais frequentes estavam entre 18 e 29 anos. Em relação ao estado civil, predominou 71,8% que se declararam solteiras. A escolaridade, 51,1% apresentaram o nível fundamental completo. Em relação à ocupação, 40,96% se declararam autônomos. De acordo com os sintomas de ansiedade, 37 mães apresentaram sintomas de ansiedade considerados graves. Em uma escala de mínimo ao grave, a maioria apresentaram sintomas considerados graves. Em relação aos sintomas de depressão, entre sintomas moderados e graves, 35% apresentaram esses sintomas de depressão. Em relação ao estado civil, das 49 mães que se declararam solteiras, 43 apresentaram sintomas de ansiedade e 19 apresentaram sintomas de depressão. Em relação ao nível de escolaridade, das 36 mães que referiram nível fundamental 1 de escolaridade, 30 apresentaram sintomas de ansiedade e 14 sintomas de depressão. Bem, a amostra dessa pesquisa tem um perfil que não destoa de outras pesquisas realizadas em países como Estados Unidos e países europeus. Que, no nosso caso, apresentou a mediana também em 28. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, a faixa etária das presas, a maioria, elas encontram-se em idade reprodutiva e compreendia entre 18 e 45 anos. A predominância dessa faixa etária pode estar relacionada com outros aspectos de vulnerabilidades que permeiam essa população, que são de jovens, provenientes de famílias desestruturadas, negros, que carregam estigmas de marginalização, sem qualificação profissional e baixa escolaridade. Considerando que a educação é considerada um bem valioso e é considerada uma alavanca para o desenvolvimento pessoal, contudo, em relação ao nível de escolaridade, os dados desse estudo estão similares com a pesquisa realizada por Anabel Ferreira em 2018, em que a maioria das mães em privação de liberdade possam escolaridade em nível fundamental 1. Em nosso estudo, predominou sintomas de ansiedade evidenciado pela mediana 27,5 e, de acordo com o inventário Beck, é considerado sintomas do tipo grave. Outro agravante é que as mulheres em privação de liberdade não recebem visitas, de acordo com a pesquisa de Barsinski, em 2013. E a nossa população, entrevistada, 71,8 se autodeclarou como um estado civil solteira. Em relação aos sintomas depressivos, a mediana encontrada foi 16, considerada leve, de acordo com o score de Beck. Já nos estudos de Canasarro e Agimon, há uma exacerbação de sintomas depressivos e abuso de substâncias nas prisões. Foi evidenciado que os sintomas prepoderantes são os de ansiedade. Os resultados dessa pesquisa evidenciaram que fatores como nível de escolaridade, idade, estado civil, podem ser protetores para sintomas de ansiedade e depressão em mães privadas de liberdade. Torna-se importante a presença nos presídios de enfermeiros, que possuem expertise em saúde mental e planejamento de estratégias terapêuticas ou encaminhamentos para o profissional apropriado. Desejo a todos um bom congresso. Segue as referências. Tchau.